E aí chapinhas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, chapa? Olha, aquele joguinho parecido com essa Mercal, picape pra Android. Vamos fazer aquele correzinho, ó, o carrão como é que tá? Tá cheio já, né? Vamos iniciar aquele corre marotos e acender ele, mas acho que tá de dia aqui, não vai precisar acender, né? Beleza, ligou aqui, vamos embora. Vamos passar pela pintura, aquele velho correzinho clássico na pinturinha, que vai dar mais bom se a gente vier por aqui, né? Terminar por aqui, por perto. Agora, não sei, o pessoal tá perguntando se eu sei data que vai atualizar o picape, não sei, cara. O desenvolvedor não passou data nenhuma de atualização, assim. Tem tempo até que ele não lança nenhuma notícia ali no VK dele, né? Provavelmente ele deve tá lançando alguma notícia aí por agora, cara. Por esses dias, eu acho que provavelmente ele vai lançar alguma coisa, alguma notícia. Tomara que seja atualização, né? Se fosse atualização, vai ser melhor. Mas, possivelmente, ele deve lançar alguma notícia logo aí pra gente tá sabendo como anda a atualização do jogo, né? Porque data mesmo, o pessoal sempre pergunta, já atualizou? Vai ter atualização e tal? Por isso que eu não passei data nenhuma, nem passo, porque o desenvolvedor não deu data, né, cara? Não vou dar data que o desenvolvedor não passou. Mas, enfim, sobre o projeto também que eu tô fazendo. O pessoal pergunta sempre se tem data de atualização, se já atualizou, se tem link de download. Não, cara, não tem link de download ainda não. E ele tá no comecinho, cara. Tô começando a fazer o projeto, tô decidindo como vai ficar mais ou menos o tipo mapa. Agora a gente tá na parte do mapa, né? Algumas mecânicas do jogo já estão feitas, eu só preciso colocar no jogo, né? Mas ainda tem bastante detalhe, cara. O jogo tem muito detalhe pra ser feito. E o mapa ainda tá no comecinho, né, cara? Eu comecei a montar o mapa, eu vou ter que montar o mapa. E como eu disse no último vídeo aqui de update, eu preciso fazer... Eu quero fazer, na verdade, não preciso, né? Mas eu quero fazer ele um mapa só, mas são quatro mapas juntos. Ele vai ficar um pouquinho maior. Ele não vai ficar muito grande. Acredito que vai ficar um mapa do tamanho desse mapa aqui do Pikachu um pouquinho coisa maior. Que dá quatro mapas juntos, porque o mapa do Unity é grandinho, o terreno do Unity é grandinho. Mas não muito. Então eu queria fazer um terreno maiorzinho, um mapa inicial maiorzinho. Então eu acho que quatro mapas juntos pra começar eu acho que já tá bom. Já fica de um tamanho maneiro. Mas assim, com o passar do tempo eu pretendo aumentar ele, né? Mas assim, inicialmente ele vai ter aquele tamanho mesmo que eu mostrei no vídeo. Se você não viu o vídeo, volta aí no canal. Nos vídeos do canal aí que você vai ver, cara. Você vai ter aí um vídeo que eu falo sobre isso. Eu acho que o último vídeo, né? Se não me engano, o último vídeo que eu falei sobre mapa. Do update do mapa que eu tô fazendo. Eu comento alguma coisa sobre isso, mas do meio pro final do vídeo. Então dá uma olhada lá, se você não viu ainda, né? A última caixinha daqui. Deixei até o bichão ligado ali, ó. Pra gente já sair de bicho, né? Mas é isso, cara. Data sim, cara. Como o jogo tá no iniciozinho, cara. Não tem como eu te falar data. Não tem como eu falar data agora. Porque eu não faço nem ideia de data. De quão data eu vou fazer o possível pra ser o mais rápido, né, cara? Mas como assim, é desenvolvimento independente. Joguinha indie. É eu sozinho que tô fazendo o jogo. Não tem como eu falar que vai ser rapidinho ou eu dar data. Porque provavelmente vai ser, se eu der uma data, vai ser igual a data que... Não sei quem é das antigas aí vai lembrar. Da vez que o Jado lançou, começou a dar data. Acho que é por isso que ele parou de dar data, cara. Quando ele deu data a primeira vez de lançamento. Ele falou, ah, vai ser lançado tal. Quando eu saí do exército. Aí, se saiu do exército, eu acho que deve ter dado ruim no PC dele. Se eu me lembro bem, ficou, eu acho, seis meses pra poder arrumar a placa de vídeo nova. Porque o computador dele parece que tinha quebrado. Ou não sei o que aconteceu. Tinha se mudado. Alguma coisa assim do tipo. Ou seja, assim, deu a data, mas aí surgiu algum imprevisto no meio do caminho. E não teve como, cara, fazer. Por isso que é bom não dar data, cara. Desenvolvimento de jogo, cara. Não dá data. Não, se você tá desenvolvendo jogo ou pensa em desenvolver jogo, não dá data, cara. Porque às vezes acontece coisas que não tá previsto. Aí você, todo mundo vai achar que você não tá fazendo porque você não quer. Mas não é. Às vezes acontece alguma coisa, cara. Tipo no caso do Jado. Foi o caso do Jado lá, né? E se eu me lembro bem, deu problema na placa de vídeo dele. Olha essa caixa, irmão. Olha as ideias dessa caixa. De onde ela veio parar? É, foda. Olha só. Mas enfim, vamos ver o que dá pra fazer. Vamos tentar chegar lá no postinho, né? Mas é isso, cara. Por isso que eu não dou data. Não vou dar data porque não tem como, cara. Não tem como dar data. Eu posso dar uma data pra daqui a seis meses, daqui a um ano. E demorar mais do que isso. Dei mais do que isso. Ou ser mais rápido. Então, não tem como dar data. Quando o jogo estiver pronto, estiver já pronto. Já estiver na Play Store. Quando eu já tiver colocado o jogo na Play Store, vocês vão saber. Aí eu vou falar. O jogo tá na Play Store. E tá só esperando a Play Store aprovar. Aí você já vai poder baixar. Você vai ter que esperar no máximo o quê? A Play Store acho que leva três ou quatro dias pra aprovar. Mas no máximo um ou duas semanas, acho, pra aprovar o jogo. Aí você vai saber. Vai ser um pouquinho o tempo que você vai ter que esperar. É melhor do que eu falar que vai dar a data hoje e não cumprir a data. Então, é melhor eu dar a data quando tiver o trabalho já semi-pronto. Já no gatilho. Pra poder você não esperar muito. Porque se eu der data agora, provavelmente não vai dar pra cumprir o prazo. Então, você começa a acelerar, né? Você começa a fazer as coisas de qualquer jeito. O mal de você dar a data é porque se eu der uma data, eu vou ter que cumprir aquela data. Eu vou me sentir na obrigação de cumprir a data que eu dei. Aí vai ter uma hora que não vai dar tempo de fazer alguma coisa. Ou pode surgir algum imprevisto e eu vou querer fazer o jogo do mesmo jeito. Aí que entra o problema. Aí você começa a fazer coisas de qualquer jeito. Aí você não tá fazendo mais a coisa porque você gosta de fazer. Ou porque você quer fazer um negócio maneiro pra galera se divertir. Não. Aí você começa a querer botar data. Você começa a querer cumprir data. E esquece do motivo que você tá fazendo o jogo. Você tá fazendo o projeto. Tô fazendo o projeto é pra poder ficar um projetinho maneiro. Pra todo mundo conseguir jogar e se divertir, cara. Eu não tô fazendo um processo... Eu não tô fazendo o projeto pra ganhar dinheiro ou pra, sei lá, pra ficar famoso. Pra umas porcaria dessas. Então, assim, dar data, cara, é uma coisa que não rola, cara. Não rola da data. É problema. Se você dá uma data, principalmente em desenvolvimento de jogo. A não ser que você tenha uma empresa muito grande só pra desenvolver jogo. 10, 15, 20 pessoas só trabalhando todo dia naquilo. Aí você pode dar uma data pra você cumprir. Porque você tem uma meta e tem muita gente trabalhando em cada parte do jogo. Aí sim. Mas aqui não é o caso, né? O meu jogo é independente. Então é eu sozinho fazendo as coisas. Não tem como eu dar data. Porque eu tenho que... Eu tenho que trabalhar em todas as partes do projeto separado. E eu não passo pra outra parte, a não ser que a parte anterior esteja completamente feita. Por exemplo, não passo do mapa pra mexer em mecânica do jogo. Até o mapa tá completo do jeito que eu quero. Por isso que leva algum tempinho, cara. Pra você fazer um negócio pra ficar bom, bem feito, do jeito que você quer. Leva algum tempo. Inevitavelmente leva algum tempo. Não é rapidinho. Se você quer entrar nesse ramo de jogos, cara. Desenvolvimento de jogo, não é rápido, cara. Não se lute. Se você fizer jogo rápido, muito rápido, sai porcaria. Um bom exemplo disso de... Um bom exemplo disso de você tá apressando as coisas pra poder lançar, pra cumprir data, é o Cyberpunk, né, cara. Virou piada o Cyberpunk. Agora já virou até referência da piada. Não é culpa do... É igual no Cyberpunk, por exemplo. É um exemplo perfeito. Não é culpa do desenvolvedor, nem culpa de ninguém. É porque o pessoal deu data, cara. Eles deram data e não dava pra cumprir a data que eles mesmo deram. E provavelmente é a parte de marketing, né, cara. O marketing fica fazendo hype, hype, hype. Aí os desenvolvedores têm que se virar pra poder fazer aquilo rápido. Aí que entra o problema, né. Quando você começa a querer fazer as coisas rápido, cumprir data e tal, aí o negócio não sai do jeito que você quer. Sai do jeito que dá pra fazer. É do jeito que dá pra fazer, do jeito que o tempo permite que você faça. Porque você tem um tempo limitado e tem muita coisa pra ser feita. Aí dá aquelas cagadas de God of the Cyberpunk, né, irmão. Aí fica um negócio feio. Acaba sujando o nome do jogo. O jogo é bom. O jogo não é ruim. Mas o jogo fica com a reputação de porcaria. Por quê? Foi lançado antes de estar pronto. Na verdade, a verdade bem é essa. Porque o jogo foi lançado antes dele estar completamente pronto. Aí deu o que deu, né, irmão. Então, chapa, é assim, dá data. Eu não dou data, cara. Eu não dou data. E data do Jado também. Eu acho que ele não dá a data de atualização, de lançamento. Por esse motivo também. Porque cria uma expectativa de ser lançado naquele dia, naquela data. E de repente pode acontecer alguma coisa que dá ruim e não dá pra lançar naquela data. Aí pronto. Todo mundo fica chateado porque não lançou e tal. Mas aí ninguém procura saber por que não lançou, né, cara. Aí fica um negócio meio bagunçado. Acho que esse é o motivo de ele também não lançar. Do Jado também não lançar data mais de atualização. O que é bom, cara. Não é bom você ficar lançando data de atualização, não. Porque cria expectativa. A não ser que você já esteja com a atualização pronta. É um exemplo. Já estou com a atualização pronta. Mas vou lançar daqui a um mês. Estou fazendo os últimos retoques pra eu lançar ela no próximo mês. Um exemplo, né. Tipo, estou fazendo a atualização e ela já está basicamente pronta. Daqui a um mês eu vou colocar na Play Store a atualização. Um exemplo, né. Aí nesse caso eu poderia dar a data já. Vai ter uma... Ó, a atualização vai sair no mês que vem. A atualização vai ser isso, assim. Já pode dar um showcase. Já pode mostrar como a atualização vai ser e tal. Mas a atualização não estando pronta e você dá data pra fazer a atualização é roubada, cara. Cria muita expectativa. E pode acontecer alguma coisa no meio do caminho que não dê pra lançar a atualização naquela data. Aí todo mundo fica chateado. O cara que não lançou fica chateado porque não conseguiu. A galera que joga fica esperando. Fica chateado porque não tem atualização. O cara falou que ia ter atualização. O jogador falou e não cumpriu. Aí fica aquele clima ruim, né, cara. No jogo. Fica uma coisa ruim, assim, na expectativa do jogo. Aí o cara... Depois a fanbase também, o pessoal que joga, nem acredita mais no que o cara falar. Se o cara falar que vai lançar amanhã, os caras... Ah, esse cara já falou que ia lançar uma vez e não lançou nada. Fica um negócio meio estranho, né, cara. Por isso que é bom. Não dá data, cara. Não dá data de atualização. Não dá nada. O bom mesmo é como a gente tá fazendo mesmo, cara. O trabalho que tá sendo feito, você mostra. Essa parte aqui tá feita. Eu tô fazendo essa parte. Beleza? Beleza. Notícia. Você lança notícia do que você tá fazendo. O trabalho tá sendo esse aqui. Eu tô fazendo essa parte. Terminei essa parte. Beleza. O pessoal sabe como o jogo tá andando. Não cria aquela expectativa de... Ah, vai atualizar amanhã. Vai atualizar semana que vem. Vai atualizar o mês que vem. E o pessoal fica esperando, esperando, esperando. E chega num dia e não lança porcaria nenhuma. E fica todo mundo chateado. Aí fica chato, cara. Por isso que eu concordo de Jado não lançar data de atualização. E eu também não lanço, cara. Meu jogo, assim, as coisas que vão ficando prontas, eu vou mostrando. Ficou pronto, eu vou mostrando. Não há... Vai lançar o ano que vem? Vai lançar no final de 2045, 2047? Não sei, cara. Não sei. Não dou data. Não sei. Pode ser que eu lance o ano que vem. Pode ser que eu lance o mês que vem. Pode ser que eu lance daqui a 10 anos. Não sei. Não sei, cara. Tem que esperar. Quando o jogo estiver pronto, você vai saber. E se você estiver acompanhando o jogo, você vai saber do andamento dele. Como é que está o jogo. Como está ficando. Em qual parte do desenvolvimento está. E assim vai. E assim por diante. Mas é isso, chapinho. Vem que mais para a gente fazer esse correzinho. Fazer essa grana e bater esse papo. Mas é isso, chapinho. Eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa você já sabe. Deixa aí nos comentários. Beleza pura. Falou. Valeu. Fui. Uau. Tchau. 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 Obrigado.